Você tem a razão Que eu te assumo em qualquer lugar Seu beijo me fascina O teu jeito de me olhar Teu sorriso de menina Dá vontade de falar Fica comigo Amanheça em meus braços Deixo o coração Falar mais alto que a razão Ah, como eu te espero Como eu te quero Você é loucura, paixão, sedução Ah, como é gostoso Sente seu corpo Queimando de tanto desejo É amor Seu beijo me fascina O teu jeito de me olhar Esse sorriso de menina Dá vontade de falar Fica comigo Amanheça em meus braços Deixo o coração Falar mais alto que a razão Ah, como eu te espero Como eu te quero Como eu te quero Como eu te quero Você é loucura, paixão, sedução Ah, como é gostoso Como é gostoso, sente seu corpo Queimando de tanto desejo Ah, como é gostoso, sente seu corpo Queimando de tanto desejo É amor Ah, como é gostoso